Se essa toca no baile, a pepeca mexe sem querer, porra O big pra elas dançar não tem jeito Te deixo molhada, te leva ao delírio Te deixo molhada, te leva ao delírio Compasito gozar, tua língua no seu grelinho Hoje a trapa te pega a teguinha, vai na obinha lá que é a noite inteira Se essa toca no baile, a pepeca mexe sem querer, porra O big pra elas dançar não tem jeito Te deixo molhada, te leva ao delírio Te deixo molhada, te leva ao delírio Compasito gozar, tua língua no seu grelinho Hoje a trapa te pega a teguinha, vai na obinha lá que é a noite inteira Hoje a trapa te pega a teguinha, vai na obinha lá que é a noite inteira Trama gerencana, trama gerencana Trama gerencana